São 30 caixas contendo material para limpeza e desinfecção. A doação é uma iniciativa do Sindicato e Câmara de Dirigentes Logistas de Caxias. O material será destinado à Secretaria de Saúde do município para ser distribuído aos hospitais de campanha e unidades básicas de saúde. Enquanto nós cidadãos representantes de classe do comércio, varejista, lojista, seja ele, qualquer estabelecimento, a gente é consciente que nesse momento só com parceria pudemos combater esse momento tão desolador que nós estamos passando. Essa não é a primeira vez que as entidades que representam o comércio em Caxias se mobilizam para distribuir donativos para ajudar a população e o poder público durante a pandemia. No início tivemos doações de máscara, álcool em gel e principalmente eu acho que o que tem de mais importante que a gente pode doar é a orientação que os órgãos vêm repassando para os associados. Todo este material doado será utilizado para ações de combate ao coronavírus no município que já ultrapassou mais de 10 mil casos de pessoas infectadas pela doença e soma mais de 300 mortes. Para as entidades é preciso ainda a colaboração da classe empresarial para diminuir os impactos causados no período pandêmico. Então eu venho aqui mais uma vez fazer um apelo à população especialmente a classe empresarial que exige o uso de máscara dentro do seu estabelecimento mantém álcool em gel, água e sabão. É o mínimo que nós pudemos para contribuir nesse momento de tanta dificuldade. Para a Secretaria Municipal de Saúde as parcerias firmadas com diversos órgãos e entidades desde o ano passado contribuem de forma significativa para o enfrentamento e combate ao coronavírus em Caxias. Isso com certeza vai fortificar e vai minimizar o sofrimento das pessoas que estiverem sendo atingidas pelo novo coronavírus.